Pessoal, boa noite. Vamos dar continuidade então, mais uma palestra. Dessa vez vamos estar recebendo a Viviane Vilela, que é diretora executiva da E-Commerce Brasil, uma instituição que atua no apoio à E-Commerce. E ela vai estar aqui conversando com vocês sobre o perfil do cliente de E-Commerce no Brasil. Então, muito obrigado pela sua participação. Viviane Vilela. Olá, essa hora da noite, para quem entrou na Sapucaí às 6 da... Eu queria convidar quem está lá atrás, porque esse som daqui está uma beleza, né? Senão eu vou ficar andando para lá e para cá, assim, para falar pertinho. Se quiserem, por gentileza, sentar aqui no meio, aí a gente faz um bate-papo mais simpático para a gente falar dessa coisa chamada E-Commerce. Ai, obrigada por ter aceito o convite e sentar do lado de cá. Essa é a minha sexta Campus Party. Comecei e sou aluna aqui sempre que posso. Acho a iniciativa genial, necessária. A única coisa que eu estou reclamando esse ano é só o calor. E a hora que eu já passei frio nessa Campus Party de ter que sair para comprar moletom, porque eu vinha de Brasília. E aí, em Brasília, não tem inverno, né, gente? E chegava aqui o frio gelado de ir procurar moletom para comprar. Estou sentindo falta. Agora eu estou morando aqui em São Paulo. Bom, durante sete anos eu fui do SEBRAE. E nos últimos dois anos eu assumi o E-Commerce Brasil. Só para contextualizar um pouco o que é o E-Commerce Brasil. O E-Commerce Brasil é uma empresa de fomento, onde o que a gente percebeu lá em 2010, tinha muita gente apostando na internet e muita gente, às vezes, perdendo oportunidade porque não entendia a lógica do negócio. E como a internet é tudo muito ágil, tudo muito rápido, achava que era fácil, barato, sabe assim? E todo mundo podia fazer. Todo mundo pode fazer, é verdade. Mas requer uma série de conhecimentos. E aí nós criamos o E-Commerce Brasil, que envolve uma revista impressa, envolve o Webinar, que é gratuito para o Brasil inteiro, envolve curso presencial, envolve a produção de eventos regionais. Esse ano, o pessoal, desde o ano passado, aliás, o pessoal pediu que a gente tirasse os eventos do Eixo Rio-São Paulo e que levasse isso para o Brasil, porque tinha necessidade. Então a gente faz seis capitais. Eu começo, sexta-feira eu estou em Curitiba, dia 21 de março a gente está em Fortaleza, depois eu tenho Porto Alegre, depois eu tenho Vitória e eu fecho o ano em Goiânia, em termos de evento. E a gente faz quatro grandes eventos aqui em São Paulo, sendo que o primeiro começa dia 14. O nosso maior evento é em agosto. E a gente sempre faz sorteio, tem um prêmio que a gente testa alguma coisa e aí a gente dá as inscrições para quem precisa e se interessa pelo universo do E-Commerce. Quando nos fizeram esse convite para poder vir aqui falar dessa coisa do cliente do E-Commerce, eu trouxe um monte de dados estatísticos que eu vou passar rapidinho e depois quem quiser pode copiar a apresentação que vai estar ali na frente, mas eu queria contar a particularidade do que o E-Commerce fez a inversão, por exemplo, de clientes que não entrariam, talvez, na Daslu, lá do shopping Cidade Jardim, a não ser que fosse fazer um rolezinho, não é assim? Mas não se sentiria, talvez, confortável, bem-vindo para entrar e comprar na Daslu do Cidade Jardim. Mas compra o vestido de 15 anos da filha, dividido em oito vezes, nem que a festa seja na Laje, na Rocinha, mas o vestido é da Daslu. Isso, esse lado bonito do consumo, da inclusão, porque aí eu não preciso ir lá com a minha roupa, eu não preciso saber onde eu moro e vai chegar na minha casa com a mesma caixa, com a mesma coisa. Então, assim, eu vou passar as estatísticas para que a gente tenha uma noção quem são essas pessoas, de onde vêm, qual é a idade, qual é a formação e aí depois a gente entra um pouquinho nessas histórias do consumo no Brasil. Combinado? Pode passar, por gentileza. Você vê lá, por favor, Lu. Acho que eu vou ter que botar meu computador pedindo para usar o dali para ficar mais fácil. Bom, deixa eu falar um pouquinho mais aqui, porque aí eu já pulo um slide do que a gente tem. Para começar a conversa aqui, eu quero colocar todo mundo no mesmo nível e a gente vai tirar aqui alguns mitos do que é o varejo online. O varejo online, por uma facilidade que tem de acesso das coisas, as pessoas acham que é fácil. As pessoas acham que é só abrir lá um site que vai dar dinheiro igual água e trabalha sozinho. Depois tem gente que acha que justamente por essa facilidade não precisa fazer mínimo esforço e nem ter tanto conhecimento que dá dinheiro igual água. Depois vocês contaram aqui, descobri para mim aqui nessa semana o que é que dá dinheiro igual água. Vocês me contam, por gentileza. Depois que era só uma coisa, só mais um canal. E aí eu já tenho a minha loja aqui, eu posso colocar mais uma opção para poder chegar em tudo quanto é canto do Brasil. O outro mito é se é uma loja online, ela precisa funcionar 24 por 7. Eu sou uma pequena empresa ou uma microempresa, uma loja de um homem só. E aí eu não posso nem atender o decreto da Dilma que diz que eu preciso funcionar e ter atendimento 24 horas por dia. foi dito que posso comprar sete dias por 7 durante as 24 horas. É verdade, pode. Mas a tua loja também pode fechar. Não, Viviane, eu sou uma empresa pequena, se eu fechar, eu quebro. E aí eu já vim para o e-commerce justamente porque funciona 24 por 7. Você pode botar a hora. E aí você também pode determinar aonde você quer atuar. o e-commerce, ele pode ser local. Como é que ele pode ser só com o tempo? Tem uma loja em Nova York chamada BH Video, BH Video. É uma loja de nove andares, só para vocês terem uma ideia. Escreve lá no Google, B, aquele izinho de empresa, H Videos. Escreve lá. Entra lá sexta-feira com o horário de Nova York, às duas horas da tarde, de lá. Você vai descobrir que o site está fechado. vai estar escrito essa loja está fechada e só vai voltar a funcionar o seu pedido só vai ser processado segunda-feira a partir das oito da manhã. É uma loja de judeus ortodoxos. Inclusive, a fixa fecha sexta-feira às duas horas da tarde. E pode estar os nove andares quicando que eles vão te pedir gentilmente para se retirar antes das duas horas da tarde porque às duas horas o prédio vai estar fechado. Então, assim, esse é o maior exemplo de que essa coisa do tempo você define e aí sim você consegue cumprir o decreto que diz que tem que ter atendimento durante o funcionamento da tua loja. Então, tirando essa coisa dos mitos, conseguiu? Pode passar. Eita, era bom você ter que ter controle desse negócio do... bom, o e-commerce esse ano o EBIT ainda não soltou o relatório final de 2013. A estimativa que a gente tinha de vendas eram de 28 bilhões. Para vocês terem uma ideia do que é isso parece muito mas isso não dá 2% de tudo que é vendido no Brasil considerando o varejo físico só para vocês terem uma ideia em termos de tamanho de potencial. A gente deve passar eu acredito desses 28 bilhões o que dá um crescimento de mais de 25% e aí vocês vão me perguntar mas a economia não está ruim qual é a perspectiva para esse ano como é que eu posso fazer esse tipo de coisa o varejo ele vem crescendo nos últimos 5 anos mais do que o PIB do Brasil há muito tempo de uma forma positiva ele só perde hoje em termos de setor da economia brasileira para o setor de agronegócios para vocês terem uma ideia o setor de agronegócio que é um negócio fenomenal no Brasil a gente sustenta o mundo com comida significa 15% do PIB do país em segundo lugar vem o varejo brasileiro quando a gente olha para isso em termos de perspectiva e aí a gente vê algumas coisas na mídia dizendo assim a população está endividada então é melhor não vender pela internet que não vai ter quem vai comprar porque as pessoas não vão ter dinheiro quando a gente mora num país onde temos 200 milhões de brasileiros e 55% dessa população não tem acesso a conta bancária e nem cartão de crédito eu estou endividado como? por que vocês acham que a gente tem boleto bancário vocês viram que o deal extreme começou há 15 dias atrás a vender aceitando boleto no Brasil quem aqui viu isso? aqui lá eles passaram 15 dias aqui o ano passado junto com a gente porque descobriram essa figura chamada boleto e na China um dos problemas é porque as pessoas também não têm banco conta em banco e pagam quando recebem a mercadoria em casa e aí eles descobriram que eles podiam receber antecipado se tivesse essa figura chamada boleto por isso que o Alibaba resolveu começar a testar um pagamento com boleto inclusive para o Brasil no deal extreme em um dos sites do grupo que é um uma potência o Alibaba na China e aí vai se estender isso eu quero ver como é que vai ser essa briga com a Amazon depois do IPO deles nos Estados Unidos esse ano que eles vão estar abrindo então quando a gente olha 28 bilhões qual é a perspectiva de crescimento que a gente tem para esse ano está acima dos 20% nós passamos o ano passado só para vocês terem uma ideia de mais ah isso aqui deixa eu me apresentar um pouquinho sou eu ali vou voltar aqui na palestra ah que lindo adorei esse negócio muito obrigada para lá muito obrigada aqui é para me apresentar um pouquinho quem sou eu nessa história toda de andanças contar um pouquinho nas redes sociais gui é o sempre arroba viviane vilela não muda aqui um pouquinho dos mitos do que eu já falei para a gente aqui para poder explicar nesses dois anos que todo mundo achava que era uma coisa só e é só um varejo a gente resolveu desenhar que eu acho que fica mais fácil né todo mundo acha que é uma coisa só não é assim não não meu amigo tem um negócio diferente porque a cadeia de serviços inclusive que você precisa e a velocidade e os conhecimentos que você precisa apesar de comprar e vender são diferentes então é um varejo que merece ser desenhado assim para poder ficar mais fácil de visualizar muito bem qual é o cenário que a gente tem esse daqui é o cenário que eu passei dos 28 bilhões a perspectiva desse ano é de mais 20% do que a gente tem com relação a economia e aí sim é maior do que o PIB do Brasil que a gente tem o que que mais né no primeiro semestre de 2013 o segundo eu tenho certeza que vai passar isso aqui por conta da Black Friday e aqui um parêntese teve gente que fez Black Friday e teve varejista que fez Black Fraude ou onde vocês moram todo mundo trabalhou de uma forma decente honesta do negócio ou a coisa da Black Fraude foi só aqui em São Paulo não foi né pela carinha aqui de vocês vocês também viram esse negócio chamado Black Fraude porque que isso acontece né e eu acho que a empresa só perde em termos de credibilidade porque quem de vocês aqui viu a na loja Black Fraude e voltou nessa loja no Natal levante o braço por favor ninguém o varejista perde quando escolhe uma estratégia bandida de um jeitinho brasileiro ordinário de levar vantagem em cima do consumidor achando que a gente não pensa não fala um com o outro e não conhece mais ninguém só tem aquela marca pra poder fazer opção então isso acho que cada vez mais vai ficar reduzido né em termos de de postura do varejista porque ele tá percebendo que nessa história quem perde é só ele né vamos lá o que que mais cresce um crescimento nominal número de pedidos pra vocês terem uma ideia esse número de pedidos na Black Friday pros honestos das coisas que fizeram foi um número absurdo que a gente teve de pedidos dia e aí só pra vocês terem uma ideia um CD da B2W que faz parte aí submarino né que tá ali americanas né chegou a emitir né dentro desse período mais curto 75 mil notas fiscais assim quando você vê isso não não a Black Friday inteira isso foi em questão de 3 horas de pedido e aí você entende por que que o site lá da americana num determinado momento apareceu uma mensagem simpática dizendo assim ops a casa tá cheia e aí você fala assim mas ele não sabia isso não é banda isso é não sei o que só que lá atrás tem um sistema que é da Receita Federal que pra cada pedido que ele tem esse sistema da Receita Federal não foi feito pra contemplar o e-commerce e hoje todas as notas fiscais passam por ele e ele não tem a velocidade que os pedidos chegam então uma das causas que travam é quando o volume fica muito grande imagina aquelas lojas todas pingando nesse mesmo software que todas as prefeituras no Brasil todas as secretarias da fazenda usam pra emitir a nota fiscal resumindo não vai funcionar não vai dar conta por mais banda que tenha ele não vai processar esse é um dos motivos o que mais vende isso aqui tem mudado bastante essa categoria de moda e acessórios só pra vocês terem uma ideia ela nem aparecia nos últimos dois anos parece tempo demais né a da Fit fez dois anos agora que foi a primeira loja online aí com moda e acessórios tudo integrado quando a gente vê esse negócio parece que tá aí com um ad eterno e não é um ad eterno tem uma categoria que começou a aparecer aqui que realmente foi uma surpresa que é a categoria de imóveis só pra vocês terem uma ideia foram vendidos o ano passado de imóveis e aqui eu tô falando de cama sofá armário de cozinha que eu achei que era um troço difícil de vender porque você põe a metragem e não necessariamente você tem a instalação né a gente passou dos 10 milhões vendidos de imóveis dentro dessa coisa não é só a luminária a coisinha pequena a mesinha do centro as pessoas estão comprando coisas grandes com esse negócio da internet o mobile essa é uma coisa ontem saiu o resultado da Anatel a gente passou dos 270 milhões de celulares no Brasil e pela primeira vez em 2013 se vendeu mais smartphone do que o telefone comum então e a internet vai ficando um pouquinho mais barata apesar de não necessariamente eu não sei na cidade de vocês mas aqui em São Paulo se você estiver na Avenida Paulista o seu 3G corre o risco de não funcionar apesar de você estar na Avenida Paulista entendeu assim então quando a gente olha isso esse é um dos empecilhos porque que o mobile não cresce mas de tudo aquilo ali que eu coloquei pra vocês no primeiro semestre que foi vendido né quando a gente olha quase 5, 4% foi feito no mobile e aí é uma surpresa não foi feito no tablet segundo o EBIT foi feito no celular tá pra vocês terem uma ideia aqui uma perspectiva de como é que é isso nos Estados Unidos e aí é um mercado mais maduro né do que que a gente tem eles a gente tem 10 anos de e-commerce aqui no Brasil ele já tem duas décadas né com relação a isso a Amazon esse ano tá completando 20 anos né como a gente tem então é uma loja que é uma referência aí pra muitos qual é a perspectiva qual é a perspectiva disso dentro da Europa em termos de consumo e aí fica uma explicação porque que a Europa quebrada e o povo tá comprando e como isso é comodidade né e como isso é qualidade de vida a população na Europa como um todo já tem uma certa idade e aí tudo que você quer é um pouquinho mais de conforto e um pouquinho mais de comodidade dentro do que você pode fazer com segurança dentro da sua casa vamos lá qual é o perfil aí de consumidores né tem uma evolução né vem crescendo né a cada semestre com relação a isso é homem ou é mulher isso tá quase que ficando começou com o homem comprando depois as mulheres tomaram conta acharam que isso era coisa de gente jovem e aí hoje a gente vê o site adequando o tamanho da letra porque a terceira idade tá comprando eu tô falando de usabilidade né com relação a isso e aí tem um stand aqui que o o e-master está apoiando que é justamente essa coisa da usabilidade porque eu preciso considerar isso que hoje eu tenho literalmente de A a Z acessando o site e quando eu considero essa população com mais de 50 anos realmente eu preciso pensar sim na cor que eu uso no tamanho da letra e aí eu não tô falando que a menoridade por exemplo não vai entrar no site da Dafit porque ela é só moda jovem vai sim tá então não se barre por isso qual é o nível de educação e aqui fica uma sugestão apesar do nível educacional uma das coisas mais difíceis no varejo online é a descrição dos produtos a pessoa geralmente copia aquela parte técnica bota aquele troço chapado não é assim falar de SEO meu Deus é outro mundo pra que isso é caro passa no cabelo o que que eu faço serve pra vender roupa sapato bola não é assim é as perguntas que a gente tem e aí você não considera que aquilo é indexado e depois reclama porque que a tua loja não aparece ou aparece mal nas páginas dos buscadores o conteúdo é fundamental e é um diferencial hoje pra poder ajudar a reduzir o custo de aquisição do cliente que é altíssimo a gente tem palavra-chave aí sendo vendida o clique a seis reais e não necessariamente quem tá clicando vai comprar o produto que você tá vendendo como é que eu me diferencio desse negócio todo já que eu não tenho um caminhão de dinheiro pra poder torrar em palavra-chave por mês conteúdo e o conteúdo quando eu considero o público que a gente tem e se eu considerar o índice de analfabetismo funcional que o MEC dá que a gente passa aí dos 50% eu preciso melhor aprender a escrever sobre os produtos ou serviços que eu me dispus a vender na internet tá então essa é uma das coisas que a gente perde qual é a renda dessas pessoas né e aí a gente tem uma entrada fortíssima nos últimos anos da chamada nova classe C e aí tem gente que às vezes chega no e-commerce Brasil e diz mas eu não criei loja pra poder vender pra gente que mora na periferia pensa diferente né a minha loja é pra público A B e aí chegou uma francesa no Brasil que eu vou falar disso mais lá no final que eu não sei quem conhece aqui o shopping Eldorado quem é aqui de São Paulo ou não é conhece o shopping Eldorado aqui em São Paulo ótimo vocês perceberam que tem uma loja gigante chamada Sephora no térreo desse shopping por quê? o padrão dela é padrão Times Square é padrão da Champs Elisê é padrão do JK e do shopping Cidade Jardim por que foi parar no shopping Eldorado o e-commerce o e-commerce inverteu todo o processo de compra e toda a forma de atender porque eles nunca tinham atendido classe C em nenhum lugar mundo afora aqui no Brasil eles estão tendo que aprender por quê eu posso comprar o perfume que as pessoas gostam e que é caro sem necessariamente passar pelo free shop e dividem ele em oito vezes eles têm histórias ótimas de empregadas que foram agredidas pelas respectivas patroas com boletim de ocorrência e tudo foi um dos motivos que foi levar porque a patroa bateu na empregada porque estava com o cheiro dela achou que a empregada estava usando e quando chegou na delegacia a empregada levou a nota da Sephora e tinha comprado o mesmo perfume da patroa pagando em oito vezes simples assim então quando a gente trata dessa coisa do consumo e diz eu só vou vender para a classe A, B só vou vender para a classe A, B quando eu trago isso para o e-commerce eu preciso considerar que o e-commerce é acesso então quando a gente coloca a renda dessas pessoas você fala assim não, não renda de 3 mil está pouco essa classe C significa 130 bilhões para esse ano milhões de reais para poder investir que é muito mais do que a classe A, B é claro a classe A, B tem mais dinheiro mas é menos gente então em termos de potencial de consumo é um público que a gente precisa considerar opa qual é o ticket médio que essas pessoas tem comprado na internet na Black Friday esse ticket médio passa dos 360 370 reais a média que a gente está estimando é de 384 só para vocês terem uma ideia do que é isso então assim eu continuo sim comprando livro comprando DVD mas eu estou comprando coisas muito mais caras com relação a isso para vocês terem uma ideia do que é isso aqui só de passagem aérea e aí eu estou falando de um ticket médio muitas vezes maior do que esse valor do que a gente tem aí os dois grandes players que fazem o Brasil viajar que é o submarino e a CVC respondem aí por 67% só de venda online das passagens aéreas e aí eu posso dividir em 3, 4 vezes por isso que a gente escuta uns comentários de vez em quando do tipo o aeroporto virou a rodoviária e depois a gente diz que a gente mora num país inclusivo não é assim quando é as coisas o ranking das categorias isso aqui eu já passei já falei a evolução do número de consumidores a estimativa do EBIT para 2013 é que fecha com 51 milhões e eu acho que fecha parece que é muito mas isso é pouco nós já passamos dos 100 milhões de usuários segundo o Ibope de internet banda larga no Brasil não é isso? só a metade compra pela internet? qual é a parte que me cabe e que cabe a cada um de vocês em termos de desmistificação do que é essa coisa do varejo online ou como é que eu posso desmistificar o que eu faço como desenvolvedor como publicitário como design para ajudar as pessoas a incluir nesse negócio aqui para poder passar a comprar mais é uma população como vocês viram que em termos de idade eu vou para um lado para o outro eu tenho todos os níveis educacionais eu tenho todas as rendas e eu posso vender de vida então assim tem coisas que o banco pergunta lá eu posso vender isso e eu falo não, não, não paguem bitcoin tem gente querendo vender outras coisas ilícitas inclusive no mundo físico e aí realmente no digital não vai comportar é um tipo de serviço de entretenimento para adulto que não é permitido apesar de ser um serviço mas a gente tem que ter essa diferenciação quando a gente está falando do que eu vou levar para a internet cabe tudo quase tudo a gente tem problemas hoje de infraestrutura que independem então talvez tirar um produto do meu amigo Maico ali que é lá do Amapá e trazer para São Paulo uma peça de cerâmica pode ser mais complicado por uma questão de embalagem mas não por uma questão de acesso por uma questão do frete e aí a gente tem que entender o que é o frete frete é custo ou quando vocês vão no shopping na cidade de vocês vocês pagam o estacionamento independente de você ter comprado lá ou não você vai pagar o estacionamento não vai? você vai pagar o combustível você vai pagar o seu tempo para poder chegar lá e se for numa cidade igual São Paulo dependendo do horário meu amigo é melhor comprar em casa porque tu não vai chegar na loja frete é serviço minha gente não é custo frete é segurança de você comprar na tua casa frete é comodidade frete é acesso porque muita gente quer comprar às vezes o som o acessório para o carro que na sua cidade às vezes não tem loja que vende quando você traz isso para a realidade você inclui quer fazer alguma observação? você falou de inclusão no quesito distâncias no quesito a minha cidade não tem isso eu vivo essa realidade todo santo dia palmas tocantins eu tenho que pegar uns 14 stargates e cruzar basicamente a galáxia para chegar exato e o e-commerce basicamente ele quebra no meio o problema é como se Chuck Norris resolvesse o meu problema porque o que há 12 anos atrás eu não eu vou viajar para São Paulo ali comprar as tré não tem mais isso eu compro coisas da China eu falo com chinês eu falo com malasiano eu falo com gente do planeta inteiro compro coisa do planeta inteiro e vai chegar na sua casa e chega na minha casa mas você falou do frete realmente frete é um serviço mas não adianta se o frete não tiver um preço competitivo sim não vai adiantar a pessoa vai ver dependendo da compra dela do item dela que o preço você por exemplo é como você vê dinheiro ah eu vou comprar um computador de 15 mil reais vou comprar um Mac Pro todo nitrado vou gastar meus grana toda porque eu vou ganhar dinheiro pra caramba com esse computador você paga um frete de 500 reais ou de 400 reais com ultra seguro para chegar em dois dias sim porque faz sentido perto da porcentagem do frete perto do produto é baixa mas existem um número infinito de microtransações que estão se perdendo porque a infraestrutura de frete do Brasil eu não tenho nome pra dizer o que é estrutura de correio principalmente onde a malha capilar São Paulo Rio grandes centros não sofrem tanto esse problema mas eu falo assim se você consegue resolver o problema da ponta do cabelo se o cara que está lá em Rio Branco no Acre se o cara que está lá no Amapá se o cara que está lá em Roraima se o cara que está lá no Pernambuco consegue comprar e chegar bem num preço bom pra ele em qualquer lugar do Brasil você vai conseguir qualquer coisa verdade mas uma obrigada uma das considerações com relação a logística que ele está dizendo aqui uma pergunta por favor uma das considerações que é importante é porque o ICEDEX do Correio quando eu olho pro universo do pequeno ele usando ou não ele é obrigado a comprar uma cota de mil caixas por mês então se ele entrega dez ele vai pagar mil se ele entrega quinze ele vai pagar mil essa é uma das lutas lá do próprio e-commerce Brasil e a gente convidou algumas outras entidades pra poder ajudar a pressionar isso dentro do Correio pra que sejam criadas faixas porque aí eu contemplo a realidade das pequenas empresas com o olhar do frete então hoje a maior parte das lojas que você está falando que tem esse tipo de problema ele não faz justamente esse contrato de mil porque ele vai pagar por um serviço que ele não precisa naquele momento do staff e fica muito mais caro então ele paga por unidade e aí o custo realmente do Correio vai cobrar fica muito mais caro então a gente tem sido uma luta com eles pra que seja uma faixa tipo de 50 a 100 sabe assim de 100 a 150 150 a 200 que seja uma coisa progressiva e não fechada nesse pacote de mil independente se você usar 10 usar 5 ou usar os mil tá com relação a isso a sua pergunta por gentileza é exatamente eu queria um passo anterior sobre os correios qual a importância dos correios pro e-commerce brasileiro e hoje qual a realidade das empresas de logística na concorrência com o Correio o Correio hoje ele representa 70 vou arredondar pra você 10% tá na mão das transportadoras privadas e o restante é feito pelos correios mas não porque os correios são os correios assim das coisas ele tem um monopólio federal pra entrega de carta não pra entrega de caixa essas coisas só pra poder ficar claro mas é porque as transportadoras não tem braço pra poder espalhar pelo Brasil só pra vocês terem uma ideia tem uma transportadora aqui em São Paulo que ela é usada pra entregas expressas e aqui Rio-São Paulo tirada Total Total Express que é do Grupo Abril essa transportadora só pra você ter uma ideia ela processa por hora em média 14 mil produtos uma carreta saída Total e não é só uma em torno de 15 mil notas fiscais e aí quando essa carreta chega na barreira fiscal de um estado não necessariamente aquela carreta inteira vai ser vistoriada o fiscal que está lá a carreta vai escolher um que pode ser aquele que está lá de baixo o último do canto esquerdo da carreta e aí se ele estiver chegando no Distrito Federal por exemplo e aquele lojista quiser trabalhar com o jeitinho brasileiro e não pagou além do ICMS a substituição tributária que ele tem que pagar pra poder entrar lá no DF aquela carreta inteira fica retida até que esse lojista abençoado por Deus e bonito por natureza pague no estado de origem ao valor devido comunica com a secretaria lá daquela alfândega digamos assim da divisa do estado pra que aquela carreta saia e isso tem papo na minha na sua na nossa entrega e eu acho que a loja bandida tá demorando pra entregar às vezes foi um varejista entenderam assim são realidades que a gente tem dentro do e-commerce e que lá no e-commerce Brasil a gente procura desmistificar até pra que nos ajude né quem tá dentro dessas empresas entendam e fala cara o que eu posso fazer pra poder ajudar com relação a isso né que tipo de solução eu tenho vamos trabalhar direito então a gente tem toda essa coisa porque não prejudica imagina isso no Natal como ocorre vocês não tem ideia por conta da PEC 21 são 20 estados que cobram a substituição tributária paga na origem e o recolhimento desse pago na origem pro estado pra onde tá indo o produto e muita loja não faz isso e aqui eu não tô falando só de pequeno tô falando de grande pequeno médio que acha que no meio daquelas 15 mil o meu pacote não vai ser pego e às vezes pode ser justamente o seu pacote tá então não dá pra gente não trabalhar direito com relação a isso aqui uma ascensão esse é um dado do Data Popular que saiu há uma semana mais ou menos com relação a perspectiva de crescimento em torno de consumo e aí não sei se vocês viram na rede a semana passada o que se falou foi uma entrevista da Luísa Trajano do Magazine Luísa que participou de um programa na Globo News que é o Manhattan Connection e aí as pessoas lá disseram que o varejo brasileiro tava com uma inadimplência altíssima fizeram uma pergunta deselegante de quando é que ela ia vender a lojinha dela pra Amazon e desqualificaram o varejo brasileiro isso tudo que eu tô te falando e ela respondeu com muita propriedade muita gente diz que ela não soube nem responder ela tem um português coloquial e isso não faz dela melhor ou pior a gente tem que dar um crédito porque o que ela fez de franca pro Brasil são poucos os empreendedores e pessoas que fazem nesse país então merece o respeito e aí de falar certo às vezes a gente tá cheio do Renan Calheiro da vida falando bonito no Jornal Nacional e que não faz bem nem pra mim nem pra você e não faz dele uma melhor pessoa só porque ele fala certo e bonito não é verdade? Então vamos parar por aí nessa coisa da inadimplência foi feita uma pergunta pra ela que era do índice de endividamento das pessoas ela respondeu em outras palavras que quem tá endividado no Brasil é a classe AB a classe C é esse onde 55% dela apesar de ter 130 milhões de reais pra poder consumir nem acesso a uma conta corrente a um cartão de crédito tem e aí falou de um consumismo exagerado no Brasil vou fazer uma pergunta pra vocês aquela dona de casa que comprou lá nas casas Bahia a máquina de lavar e que lavava roupa no tanquinho e comprou a máquina de lavar em 18 vezes isso é consumo ou é qualidade de vida? é isso que a gente precisa entender isso é uma questão de conceito quando eu falo de consumo quando eu falo pra essa coisa quando eu olho pra classe C a classe C hoje movimenta não só o segmento de eletrodoméstico a linha branca o que quer que seja passagem aérea mas movimenta um dos setores que eu acho que é pra onde caminha as mudanças nesse país que é a educação e quando eu olho pro e-commerce de educação que é o e-commerce de serviço quanto gente tem fazendo graduação ou pós-graduação ou curso de extensão seja pago ou gratuito hoje pela internet? milhões de brasileiros da classe C que nunca podia estudar porque não tinha acesso então pra vocês terem uma ideia eu tenho uma irmã que viajava durante 5 anos quase 300 quilômetros pra poder acessar uma faculdade porque ainda não tem em curso de enfermagem a distância minha irmã é uma guerreira formou no final do ano e foi uma senhora festa mais do que merecida então você pensa o que que seria ter mais acesso a educação se eu levar isso pras regiões do Brasil então quando a gente olha pra ascensão o que que a gente tem a gente vai percebendo que o nível de inclusão vai melhorando outro dia eu tava conversando com uma amiga perguntando se o poder de compra realmente mudou as vezes a gente vê o aumento do salário mínimo e fala é pouco mas é mais alto do que a inflação dos últimos anos que vem acontecendo de forma recorrente então o poder de compra realmente tem melhorado e feito a vida das pessoas ficar um pouco melhor isso aqui é só pra vocês terem uma ideia que o crescimento médio real de consumo ele é de 3% ao ano nos últimos 3 anos e aí a Ford tá aqui depois vocês perguntam pra eles eles tem reduzido o volume de produção de carros 1.0 porque as pessoas não tem mais comprado 1.0 eu quero um carro com direção hidráulica ar-condicionado não é nem por uma questão o caso de ar-condicionado aqui em São Paulo Recife Fortaleza Salvador é por uma questão de conforto e segurança quem é o doco pra poder ficar andando com o vidro aberto em todos os lugares da cidade não é assim? quando a gente olha essa coisa do smartphone que eu falei que já superou pela primeira vez realmente é o que tem vendido como é que a gente cresce pra vocês terem uma ideia só de trocar o sabão em pó a minha mãe sempre usou uma e vai passar a usar um outro de uma marca melhor sabe o que significa isso dentro da própria e grande com uma estimativa pra esse ano porque o pessoal tá crescendo e tem mais acesso mais 31 milhões de faturamento esse dado se vocês quiserem tá na veja dessa semana que é um estudo de consumo o fogão as pessoas não querem só o fogão comum eu quero o fogão com tripla chama de preferência com duas trampes dentro do forno porque aí eu otimizo o gás que eu tô usando então o potencial a mudança que tá tendo é por produtos melhores eu continuo comprando o fogão e a geladeira mas eu quero com um diferencial vocês prestaram atenção na abertura dos shoppings que a gente tem que é uma inversão de perfumes quando a gente tá vendo esse absurdo que são os rolezinhos aí quebrar coisa realmente é pra polícia mesmo você não tem que quebrar patrimônio de ninguém até porque o imposto que ele paga é igualzinho o que eu pago ele pena na mão dos outros igualzinho ao pano então quebrar patrimônio seja do taxista do lojista do dono da banca de revista o que quer que seja isso é crime e tem que ser punido sim agora deixar de perceber um potencial de consumo e uma necessidade de reconhecimento de uma classe gostei de uma frase do Caetano que ele disse que maravilha a sociedade está mostrando a cara quando a gente olha pra isso daqui e um dado curioso esse público não compra segundo data popular produtos falsificados quem faz pirataria é a classe A e B que compra a bolsa Luiz Vultão falsa porque acha que ninguém nunca ia pensar que ele ia usar a bolsa falsa a classe C dele é comprem oito vezes mas o produto é original o Nike é o Nike Shox o boné é o boné daquela marca mesmo com relação a isso por isso que as lojas online ou as lojas físicas de marca tem lojas em shoppings como o Itaquera que é uma senhora comunidade que tem aqui em São Paulo resumindo a gente precisa entender essa mudança e que no online eu faço a inclusão mesmo vendendo tênis de 600 reais e achando que eu vou estar vendendo só pro Itaim ou pra região da Faria Luma e eu posso ser cliente sim que tá comprando e que mora lá em Itaquera isso não faz ele ser melhor pior mas faz ele ser um cliente que merece ser atendido do mesmo jeito e eu preciso aprender a me comunicar e a vender pra essa pessoa que a linguagem é completamente diferente fechando opa pra fechar eu agradeço fica à disposição pra pergunta muito obrigada